Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Andrielle e hoje eu trouxe aqui um bolo muito simples, porém que é um clássico, que é o pound cake. Pound significa libra. E por que esse bolo se chama bolo de libra, né? A receita original desse bolo leva uma libra de cada ingrediente, ou seja, são partes iguais de cada um. E é dessa forma que nós vamos fazer aqui hoje, porém eu não vou utilizar uma libra de cada ingrediente, uma libra corresponde aproximadamente ali 453 gramas, porém se eu fizer com essa quantidade de gramas o bolo não vai caber na minha forma. Então vou diminuir um pouquinho a quantidade dessa receita para caber aqui na minha forma que tem 22 centímetros de diâmetro, medindo aqui na parte de cima e na parte de dentro. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é untar a minha forma. Eu vou utilizar o desmoldante, mas você pode untar com manteiga, margarina, polvilhar, um pouquinho de farinha, que funciona também. Com a minha forma bem untada aqui, já deixei também o meu forno pré-aquecendo a 175 graus e já vamos começar aqui a nossa receita. Já tem a minha manteiga aqui dentro do meu bolo da batedeira. Se vocês quiserem, vocês podem até utilizar a margarina, porém o sabor ele vai mudar bastante. E como vai uma grande quantidade nesse bolo aqui, então acaba que não fica tão legal quanto com a manteiga. Mas você faz aí do jeito que você preferir, a textura do bolo vai funcionar das duas formas. A minha manteiga está um pouquinho geladinha, tá? Não está tão cremosa assim e é dessa forma mesmo que eu vou utilizar. Para pesar esse bolo aqui eu não vou utilizar balança, não vai precisar porque são todas quantidades iguais e são apenas quatro ingredientes basicamente, que é a manteiga, o açúcar, a farinha e os ovos. Eu vou utilizar fermento também, já explico aqui para vocês porquê, mas enfim, estou utilizando aqui uma xícara medidora de 240 ml. Então muita atenção caso você vá utilizar uma xícara medidora para não ser menor ou com mais ml do que essa. Vou precisar aqui de 250 gramas de cada ingrediente, já tenho aqui 250 gramas de manteiga. Pode ser com ou sem sal, eu prefiro utilizar com sal para as massas de bolo atualmente, porque eu acredito que intensifica ali bastante o sabor dos ingredientes. Vou pegar aqui o meu açúcar, será uma xícara e um quarto de xícara. Então uma xícara cheia, mais um quarto. Agora eu vou levar esses dois aqui para minha batedeira, mais ou menos ali uns 4, 5 minutinhos, batendo com o globo mesmo. Eu preciso que forme um creminho bem volumoso, bem mais clarinho, porque é nessa hora aqui que a gente vai fazer a maior parte da nossa aeração do nosso bolo. Então nós precisamos dessas bolinhas de ar para o nosso bolo não ficar embatumado, não ficar com aspecto de pesado. Por mais que seja uma massa mais densa, ele não é um bolo pesado, ele fica um bolo extremamente fofo, por conta justamente dessa hora aqui que a gente vai bater bem esses dois, a erar bem eles juntos. Vou deixar batendo em velocidade média mesmo, não precisa ser em velocidade baixa, e vou parando aos poucos também para retirar das laterais e do fundo do meu bolo. Foram 4 minutinhos batendo isso aqui e já formou o meu creminho, mais levinho, mais clarinho e bem volumoso. Então ele tá cheio de bolhas de ar aqui dentro agora, que vão fazer o nosso bolo ficar mais leve e mais volumoso também. E agora eu vou adicionando também os meus ovos. Tenho 5 ovos aqui, vou furar as gemas, e vou misturar um pouquinho aqui, as gemas elas contêm bastante gordura e as claras contêm bastante água, bastante líquido. E se eu for colocar elas separadas aqui, os ovos inteiros, corre mais risco dessa mistura talhar, porque é uma carga muito grande de água que vai cair ali, porque normalmente as claras acabam caindo antes do que as gemas, tá? Então, se você quiser fazer isso, pode fazer, se você não quiser fazer também não precisa, pode colocar os ovos inteiros também, eu só faço assim porque eu prefiro não correr esse risco de talhar a massa. Coloco apenas um quarto, mais ou menos, dessa mistura. E quando eu ver que tá bem homogêneo, aí eu vou colocando mais um pouco. Vou deixar aqui na velocidade média da minha batedeira. Prontinho, está aqui o nosso creminho, depois de colocar os nossos ovos. Opa! E agora eu vou adicionar aqui o meu fermento e também a minha farinha. O fermento é opcional, se você não quiser utilizar, não precisa. Inclusive, na receita original, não leva fermento. Porém, eu gosto de colocar para não correr nenhum risco do meu bolo ficar mais pesado e também porque eu gosto do aspecto que ele fica com um pouquinho de fermento ali. Ele acaba ficando um pouquinho mais leve. Vou utilizar aqui uma colher medidora de 5 ml, que é uma colher de chá, ou seja, são 5 gramas de fermento, uma quantidade bem pequena para essa quantidade de massa, mas que já será o suficiente para deixar o bolo bem bonito. E agora eu vou colocar aqui minha farinha. Uma xícara dessa de 240 ml tem ali 140 gramas de farinha, ou seja, eu vou precisar de uma xícara e mais 3 quartos de xícara. Aproximadamente, tá? E coloco aqui no meu creminho. Posso colocar tudo de uma vez mesmo, se você preferir também pode ir colocando aos poucos. Então, tenho aqui aproximadamente 3 quartos de xícara. Vai colocar, Maria? Então, coloco aqui dentro, tá? Ui! Aí, obrigada. Bom, agora eu levo ali para minha batedeira, começo batendo em velocidade mais baixa para não voar a farinha por tudo, e depois eu vou aumentando um pouquinho até ficar bem homogêneo. Vou parar um pouquinho aqui, para retirar das laterais e do fundo. Então, vou mostrar melhor aqui a textura da massa para vocês, antes de colocar na forma. Ela fica bem cremosinha e bem firme também. Ela tá bem gostosa. Bem gostosa. E agora eu vou levar essa massa aqui para a minha forma. Antes só de colocar minha massa, eu vou espalhar um pouquinho do desmoldante que ficou muito no fundo aqui da minha forma. Então, vou deixar ele bem espalhadinho, para não ficar ali uma coloração diferente no meu bolo. Bom, e é isso. Eu vou levar ele para o meu forno. Vou cronometrar também para saber certinho quanto tempo demorou para ela assar. 175 graus. Pode ser 180 graus também, sem problema nenhum. E é isso. Já, já eu volto aqui. Voltei aqui com o meu bolinho já assado. Foram exatamente 35 minutos a 175 graus. Coloquei o palitinho no meio aqui. E ele saiu limpo. É sinal que o meu bolo está pronto. Não preciso mais deixar dentro do forno. E agora eu vou desenformar ele aqui. Já faz uns 10 a 15 minutinhos que eu retirei do forno. Vou desenformar ele ainda morno. Principalmente por ser uma forma com texturas. Então, não é uma forma lisa. Então, corre mais risco dessa massa grudar na minha forma. E se eu deixar essa massa esfriando dentro da minha forma e desenformar só depois de frio, corre o risco de grudar mais. Corre o risco de umedecer nas laterais do meu bolo. E deixar grudado ali e meu bolo não fica tão bonito. Tá bom? Então, eu vou desenformar ele quentinho mesmo. Caso necessário, a gente pega uma faquinha, uma espátula e dá umas encostadinhas aqui para desgrudar o nosso bolo da forma. Aqui no centro também. O meu ele saiu bem soltinho. Na hora que eu mexo assim, que eu dou umas levantadinhas, eu sinto que ele tá solto. Tá? Então, eu já consigo desenformar. Eu sei que ele tá todo soltinho. Ok, aqui está o nosso bolinho. Está morninho ainda. Mas mesmo assim, eu já vou cortar para mostrar como que ele está por dentro. Tá bom? Vou primeiro polvilhar um pouquinho de açúcar de confeiteiro aqui, que é o açúcar com amido. Não vou cobrir esse bolo, porque esse bolo, ele não precisa muito de cobertura, não precisa de recheio. Ele, por si só, já é muito gostoso, já é muito úmido, né? Então, a gente não precisa adicionar calda, não precisa adicionar nada disso. A não ser que você queira. E você pode, sim, colocar ali uma cobertura, um brigadeiro, uma ganache, enfim, a cobertura da sua preferência. Mas é por isso, né, por ele não precisar de cobertura, que eu já digo que é interessante a gente fazer com manteiga. Porque é manteiga que vai trazer esse sabor, não precisando adicionar mais sabor nesse bolo. Então, se você for substituir a manteiga por margarina, eu aconselho no máximo ali 50% da quantidade. Bom, é isso. Eu vou transferir esse bolo aqui para o meu prato. Só vou dar uma limpadinha aqui. E esse foi o nosso bolo. Espero muito que vocês tenham gostado. Ele ficou extremamente fofinho. Sem dúvidas, é um dos bolo mais fofos e macios que eu já comi, que eu já fiz na minha vida. E além disso, também, ele fica extremamente úmido por conta da manteiga ali, a quantidade grande que a gente coloca. E apesar de não levar líquido e ser uma massa mais densa, ela continua muito leve. Então, a gente coloca na boca, ele derrete na nossa boca e não precisa nem de cobertura. Porque o sabor dele ali por si só já ganha gente, não precisa nem adicionar mais nada. E é isso. Lembrando que os ingredientes estão na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário. Não esquece de se inscrever no nosso canal, caso você queira ficar por dentro dos nossos vídeos. Clique em gostei, caso você tenha gostado desse vídeo. E me segue lá no Instagram, eu vou deixar tudo certinho na descrição aqui para vocês. Também tem o nosso grupo do Telegram, que você será sempre avisado de novos vídeos e novas receitas. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.